Fala galera, vamos aqui galera, retirar aqui galera a chave de seta de luz do Ford Ka, certo? 2000, daquele 2009 pra frente, certo? Aquele modelozinho mais, não é o sapinho, o Ford Ka intermediário, certo galera? A gente vai aqui galera, ó, retira aqui essa capa da direção, certo? Da buzina, certo? Aí aqui tem esses conectores aqui, ó A gente vai puxar aqui, puxa esse outro aqui, ó Certo? Foi o caso aqui que ficou no lugar Tira esses conectores que é da buzina, certo? Já tá fora aqui E a gente vai retirando aqui galera Seguimos, tá? Deixava aqui galera, uma 15 aqui, ó Deixava aqui o parafuso 15, que a gente vai tirar Vamos utilizar aqui uma extensão, certo? Uma chave de... Vamos prender aqui com o joelho, ó Certo? E vamos dando continuidade galera Vamos aqui já o parafuso Tirando aqui o parafuso O parafuso já fora galera, ó O parafusinho bonitinho Agora é só Aquele velho Pancadinha para choque, para soltar E soltou a direção Tá? Fora a direção Agora eu vou tirar aqui essas molduras aqui, ó E... Retirar a chave propriamente dita O parafuso bonitinho aqui galera É uma... É uma T15 Uma Torx 15, ó Uma T15 Que a gente vai utilizar para tirar aqui, ó Tirar aqui a moldura Dois... Na verdade são três parafusos Dois aqui E um aqui, ó Certo? E é isso aí Prosseguimos Então galera Agora aqui é só A gente já retirou as molduras Retiramos os conectores aqui, ó Agora é só a gente tirar esse parafuso aqui bonitinho E a chave está fora Esse parafuso aqui, ó Parafuso aqui Que tem aqui atrás da chave E a chave está solta e fora Pronta para ser retirada Retirado o parafuso galera Agora a gente vai só É... Retirar a chave propriamente dita Pronto, chave fora Agora ficou só a coluna aí Com a ignição Mais um videozinho aí, galera Do nosso canal, galera Curte, comente, compartilha